Boa noite de novo. Eu sei que esse culto se encontra tão perto de Natal que eu não posso deixar mais uma vez de falar com vocês sobre a mensagem de Natal. A nossa Bíblia tem dois lugares que falam sobre o nascimento de Jesus, que é Mateus e Lucas. E os relatos são diferentes, mas uma coisa incrível é que nós temos uma cena de noite. Jesus veio de noite. Nós temos os reis magos seguindo uma estrela. Nós temos os pastores que estão dormindo nos campos à noite. E também sabemos que José recebeu sonhos de noite. Mas além desse tempo, nós podemos pensar que espiritualmente também tem escuridão, tem um manto de opressão romano, que está forçando uma mulher grávida a viajar nos últimos momentos de jegue para um lugar que é inóspita. E também nós temos a rejeição da própria família de José e de Maria, que nenhum parente amparou eles nesse tempo. Também tem os ciúmes de Herodes e nós temos a violência da matança dos inocentes. E cada vez que eu leio essa história eu posso sentir a escuridão. Graças a Deus, nós estamos entendendo que Deus fez isso de propósito para saber que Ele pode brilhar em qualquer lugar escuro. E se você está sentindo a tua vida abafada, a tua vida opressada, você precisa ser um refugiado, você está recebendo os ataques do inimigo, saiba que o inimigo não pode apagar esse brilho que Deus tem planejado, a surpresa que Ele tem, que é representado nessa história de Natal. Que esse espírito de Natal e de esperança possa invadir a tua vida nesse tempo. Amém.